Então, amores, eu estou aqui morrendo de sono, mas eu preciso terminar mais ou menos a cozinha, pelo menos dar uma organizada, lavar os pratos e terminar a faxina amanhã de manhã, lavar o chão e passar um pano, porque senão amanhã eu não consigo fazer nada, ainda mais por causa da minha filha pequena, que ela fica muito atrás de mim, então eu preciso aproveitar esse tempo que ela está dormindo, para eu poder dar uma organizada nas coisas aqui, sem estar parando toda hora. E antes de continuar, eu queria agradecer pelo carinho a uma inscrita chamada Isa, meu amor, muito obrigada pelo carinho, melhoras para você, vamos continuar o vídeo. Aqui, gente, como vocês podem ver, a P encheu muito mais, porque a gente acabou tomando café e eu resolvi não lavar, porque deu preguiça, as coisas ali em cima do fogão também, panela suja, coisa aqui em cima, então causa essa cozinha. Eu até tirei o gás que ficava aqui, o bujão de gás, e coloquei ele ali, porque meu marido arranjou um jeito de levar ele amanhã, e eu vou lavar os pratos aqui. Eu fiquei até um pouco gripada, porque eu tomei banho agora, são 1h40 da manhã, ai meu Deus. Tô precisando de coragem para lavar esses pratos, vamos lá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, eu acabei dormindo, eu não aguentei fazer tudo ontem, não. Eu vou continuar fazendo hoje. Eu já lavei aqui o chão, os quartos e da sala, e vou lavar a cozinha e o banheiro com vocês, e depois passar um pano na casa toda. Já limpei todas as portas e acompanha aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, amores, eu já terminei por aqui. Basicamente, eu lavei todo o chão, esfreguei, tirei tudo do lugar, máquina, geladeira, fogão, e depois enxuguei tudo. Eu não gravei mais para vocês, para vocês não ficarem entediados de assistir o vídeo de faxina. E agora eu vou passar o pano por toda a casa, naquele produtinho que eu usei no banheiro, e depois eu mostro aqui como é que ficou a casa para vocês, tá? Tem coisas que eu fiz que eu não mostrei para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, que foi limpei aquela parte de cima ali, coloquei aquela coisa ali em cima, e outras coisinhas mais que eu fiz por aqui. Então, gente, o quarto ficou assim. Acabei de passar pano nele. Ficou assim, todo limpinho, caminha arrumada. O banheiro, vocês já viram como foi que ficou. O quarto ficou assim. A cozinha ficou assim. Estendi aquele pano de chá ali, para enxugar. Aqui eu vou fazer almoço agora. Basicamente é isso, gente. Aqui embaixo está o balde que essa pia está pingando água. Olha só o que o bujão de gás fez com o chão, gente. Ficou todo manchado, tanto aqui como cá. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Agora eu vou fazer um almoço aqui, almoçar e dormir até amanhã. Eu estou bastante cansada. Super beijo e tchau! Pronto. Pronto.